Música Galera, hoje a gente vai trazer pra vocês uma história muito triste, muito comovente e que com certeza vai te deixar em prantos, em lágrimas Galera, hoje a gente vai trazer pra vocês a história de uma atriz de uma famosa da internet que tem 26 milhões de seguidores tem uma fortuna avaliada em 46 milhões de reais ela tem de tudo que você imaginar, embaixadora da ONU, é modelo tem tudo do bom e do melhor, mas acredite ou não ela não tem 500 seguidores na Twitch é uma situação muito revoltante, é muito, muito triste e justamente por causa disso que ela comoveu a internet recentemente em que essa modelo, essa atriz, essa moça com 46 milhões de reais na conta estava implorando, estava cobrando por doações na Twitch pra poder fazer a live stream Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o Eichner vamos passar pra vocês essa história comovente cara, eu tô quase chorando aqui tocando o menor violino do mundo pra essa história, com certeza muito triste não é muito triste? eu não sei se eu vou conseguir gravar com você porque eu preciso chorar ali rapidinho mas, cara, assim, a gente pega aí o Instagram dela porque é uma coisa triste ela tem 26 milhões de seguidores e a gente vê que ela faz muitas propagandas eu fico chateado que ela faz de graça isso ela não recebe por isso aí ela tem que correr pra Twitch pra poder conseguir subs, pra conseguir sobreviver, cara porque ela não ganha dinheiro ela não é famosa ninguém conhece ela é incrível, cara, essa história e a gente tem que ajudar ela igual a gente ajudou a streamer que tava pedindo 800 mil dólares pra comprar uma casa a gente tem que ajudar ela a chegar em 500 subs, galera a gente tem que conseguir ajudar ela olha, eu juro por Deus, mano não tô mais aguentando, velho é cada vez pior, velho 2020 tá ficando cada vez pior eu não aguento mais, mano alguém tem que tacar uma bomba nos servidores da Twitch pelo amor de Deus derruba a Twitch eu não aguento mais olha o nível que está chegando olha, a gente vai passar pra vocês essa história absurda essa história que, assim é de fuder é de fuder, é de fuder mesmo é de fuder olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outro às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera imaginem, tipo literalmente imaginem a Angelina Jolie tá ligado? a mina é milionária a mina é atriz a mina é famosa a mina é tudo imagina a Angelina Jolie cobrando donations cobrando doações em rede social assim, demandando se você não doar eu não vou aparecer aqui mais na internet ou me dê dinheiro ou eu vou embora mano é o que está acontecendo olha só a gente tem a incrível incrível atriz Amanda Cerny ela tem 28 anos americana e já participou de grandes filmes como 2-1-1 o grande assalto nunca vi Airplane Mode Deported e The Bat filmes que eu nunca ouvi falar nunca vi mais gorda mas enfim ela fez aí filmes né e de acordo aqui com as informações da Wikipédia ela já foi indicada o People's Choice Award né e prêmio tu melhor por influenciadora digital então assim ela é aquelas pseudo famosas mas que ainda é famosa porque o que acontece Amanda Cerny como a gente falou tem 1 milhão de seguidores no Twitter 1 milhão no Twitter vai fazendo a conta aí 3 milhão no YouTube certo e 26 milhões no Instagram ela só com rede social tem um total de 30 milhões de seguidores é avaliado que a fortuna dela é de 8 milhões de dólares que dá aí uns 46 milhões e meio de reais e acredite ou não ela está demandando está cobrando está implorando por doações na Twitch que nível ela está fazendo um escândalo por 500 donates você acredita numa porra dessa 500 subs cara tipo 500 subs perto do que ela deve ganhar com o Instagram dela é nada e eu não sei por que diabos ela está pedindo 500 subs mas enfim vamos contar a história completa olha só recentemente ela estava lá numa stream na Twitch comparado a todas as redes sociais dela a Twitch dela é um fracasso porque ela só tem 30 mil seguidores vamos falar a realidade galera 30 mil seguidores é gente pra caralho na Twitch entendeu pra ela é pouco porque ela tem 30 milhão ao todo mas porra 30 mil na Twitch é de boas e mesmo assim mesmo ela com todos esses números assustadores ela foi recentemente e soltou essa ao vivas confira confira o clipe ok galera vamos ficar focados estamos distraídos com números aqui 500 subs temos que chegar a 500 subs é a única forma que eu estou cometer a schedule estamos em 187 tipo eu não sei o que te dizer eu não sei o que te dizer olha essa cara de pau olha essa cara de pau mano ela fala com sabe uma cara de tristeza gente temos que bater a nossa meta de 500 subscribers só assim eu vou me comprometer com as streams a gente está só com 187 eu não sei mais o que dizer tipo mano se eu visse esse clipe e não conhecesse nada dessa mulher eu falo beleza coitada ela quer ser streamer ela tem o sonho de ser streamer tem o sonho de ser famosa e se manter com esse trampo então porra mano vamos motivar ela só 500 subscribers mas aí você lembra que ela tem 46 milhões na conta 46 milhões a desgraça a desgraça da mulher tem 46 milhões de fortuna é atriz modelo embaixadora da ONU sei lá deve ficar com o Leonardo DiCaprio no fim de semana entendeu essa mulher está feita na vida e vai me chorar porque não tem 500 subscribers na Twitch você está de brincadeira você está de brincadeira mano seguinte porra seguinte vocês viram quem me acompanha no Twitter que eu vou virar streamer eu quero fazer live e eu não comecei ainda porque eu estou organizando as coisas então a partir de hoje eu vou botar uma meta enquanto eu não tiver 500 subs na Twitch eu não começo a fazer live é isso é isso cara é a mesma coisa que está acontecendo aqui não assim eu adoro fazer produção de conteúdo é a mesma coisa a gente chegar aqui no YouTube e falar assim galera a gente adora produzir conteúdo para vocês a gente é o nosso hobby a gente faz isso por hobby mas se vocês não doarem para a gente aqui no clube de canais a gente não vai fazer mais vídeo tipo é um absurdo e aí pensa no background que a gente tem sei lá milhões da nossa conta pensa que a gente é famoso para caramba pensa que a gente tem milhões de seguidores no Instagram é tipo absurdo e outra ela tem 187 que ela fala no clipe subs na Twitch mano agora pergunta para mim se eu tivesse 187 eu estava triste ou feliz? eu estava feliz e ela nem faz live frequente ela mesmo fala para mim me comprometer aqui numa programação de Twitch todo dia eu quero 500 subs então tipo mano você não se compromete se você fizer live frequente você vai ganhar os subs automaticamente isso é normal com o tempo mas não ela já quer chegar e estralar os dedos e ah 10 mil subs não é assim que acontece inclusive se você quiser aumentar seus subs você pode começar a vender água de banho você pode fazer também um personagem 3D tipo a Melody talvez ela consiga chegar nos 500 mais rápido né Lain? mano eu não entendo eu não entendo a pessoa se coloca num patamar ela se endelza pra caralho a ponto de falar então ou vocês me pagam ou eu não vou aparecer aqui mais tá bom porque assim eu sou melhor que isso eu preciso do meu dinheiro como assim você não está pagando pra mim ainda tipo velho o que eu não o que eu não o que eu não eu não angulo é a desculpa ó eu preciso me comprometer só que pra me comprometer vocês tem que pagar mas mano tem que ser o contrário querida é o contrário quando você trabalha com rede social quando você trabalha com youtube com twitch não é a galera que tem que pagar pra você ficar online é você que tem que ficar online para a galera pagar porra mano qual que é o sentido disso tá tudo ao contrário tá tudo inverso meu deus do seu o que que está acontecendo ela realmente se acha gostosona né ela realmente não eu preciso que você me pague senão eu não vou ficar aparecendo aqui é melhor você me pagar agora minha querida então assim se a gente não te pagar você não vai aparecer então tchau acabou você não vai fazer falta a galera vai continuar assistindo a twitch vai continuar assistindo o mixer vai continuar assistindo o stream sem você ela é realmente mano como é que a pessoa se considera tão fodas colocam num patamar tão grande a ponto de cobrar doações senão ela não streama mais ela entrou no grupo e com a audácia e com a audácia de falar isso com 46 milhões de real no bolso mano porra quantas pessoas não matariam pra ter tipo 50 subscribers na twitch e poder ganhar sei lá 200 reais por mês mano e ela com toda essa grana me chorando por vai tomar no meu vai tomar não aguento a gente tem que pensar o seguinte cara ela entrou no grupo seleto de streamers que estão cobrando os 5 dólares a month como assim eu estou streamando aqui a uma hora e não tenho 5 dólares de vocês é incrível né cara mas eu me comovi com isso aqui eu me comovi inclusive eu encorajo vocês a irem na live dela e doem pra ela e façam o sub lá porque se ela não chegar em 500 a gente vai perder a ilustre presença dela na twitch e isso não pode acontecer porque assim eu assisto ela todas as vezes que ela está online porque ela não tem programação então ela abre quando ela quiser então eu fico dando F5 na página dela o tempo todo pra tentar ver a hora que ela está online porque eu não perco uma stream dela porque assim é um conteúdo incrível então eu encorajo vocês a fazer isso e eu acho que é basicamente isso ela merece ela é merecedora de tudo isso eu fico triste pela situação dela ela deve estar passando fome inclusive né muita gente nos Estados Unidos no mundo todo por causa dessa pandemia toda não tem dinheiro estão perdendo emprego e como assim a gente não está ajudando ela porque também ela deve estar com falta de comida essas coisas então a gente tem que ajudar ajude um streamer hoje essa é a campanha mano você falou tudo a gente está com milhões de desempregados está rolando uma puta de uma pandemia vai entrar uma puta de uma recessão econômica a galera passando fome e ela que tem 46 milhão na conta está cobrando doações e os anúncios no Instagram toda hora de empresas ela deve ganhar muito dinheiro com o Instagram ela é modelo ela é atriz você acha que ela está passando fome você acha que ela está sem dinheiro mano olha só esse clipe viralizou dela e aí a galera nas redes sociais começou é claro a tacar fogo nela porque ela merece e aí um cara falou e postou Amanda Cerny meio que eu te odeio pra caralho agora e ela foi lá e respondeu por que? assista aos meus clipes de stream e você verá que é uma pergunta constante dos fãs para eu estar no cronograma da Twitch algo que eu não posso justificar agora então eu estabeleci uma meta de 500 subs para eu me comprometer com um cronograma de live streams tipo ela fala que estão pedindo para ela ter uma programação beleza show ela bota lá a meta meta atual 500 subs beleza mas ela vira e me fala que se você não doar eu não vou mais fazer stream mano que porra é essa? primeiro você dá o conteúdo depois você ganha o sub é isso e ela ainda vira e fala eu nunca falei que eu ia parar de transmitir eu disse para os meus seguidores que eu faria um cronograma de stream toda hora todo dia o que faz sentido até então já que por hora eu transmito sempre quando eu posso já que é um hobby e não é o meu foco principal e para eu ter esse cronograma eu preciso ter um incentivo para ter prioridade ou seja a grande desculpa dela é que ela precisa de incentivo mas ela não disse que era hobby? então ela acabou de falar eu não ganhei hobby assim eu gosto de jogar videogame mas se a microsoft se a sony não vier aqui me pagar para fazer vídeo e jogar videogame eu não vou jogar é isso? é tipo isso que absurdo mano eu adoro ouvir música porra eu adoro ouvir Linkin Park mas assim se a Warner não me pagar eu não vou escutar você está de brincadeira comigo? você está me chamando de otário você puta que pariu a galera passando fome a galera morrendo todo mundo na merda para a cidadã com 46 milhão me pedir dinheiro na porra da Twitter senão eu não vou poder ver ela porque ela precisa de incentivo incentivo é a minha cabeça da minha rola mano é a minha bola a minha bola esquerda e direita respectivamente para você vocês estão de brincadeira mano caralho velho 500 sub não é nada a mina tem 30 milhão de seguidor quanto que essa mina ganha só de Youtube velho só de Youtube ela deve ganhar grana pra cacete ela deve ganhar grana de anúncio no Instagram pro cu fazer bico deve estar transbordando o dinheiro dali pra ela me chorar por 500 seguidores por 500 subscribers 500 doadores na Twitch vai tomar no seu cu vá para a puta que vocês estão de brincadeira os caras estão brincando comigo não olha é por essas e outras eu vou passar mal eu ainda vou ter uma parada eu não vou passar dos stream eu não passo dos stream com essas notícias porque eu fico puto é fora do comum a falta de bom senso do ser humano é fora do comum como eu falei quantas pessoas estão dando sangue pra conseguir 100 seguidores não é nem subscribers é seguidores tá 100 seguidores na Twitch entendeu pra conseguir botar duas, três pessoas numa live stream pra te assistir quantas pessoas não batalham anos pra conseguir alguma coisa no Youtube a gente ficou três, quatro anos aqui pra conseguir chegar onde a gente tá né e aí a cidadã que é tudo de mão beijado cobrando como se ela fosse alguém mano eu não preciso nem dizer né mas é claro que a Samanda Serney não é ninguém entendeu não é nenhum nenhuma pessoa especial entendeu não é nenhum special snowflake nenhum floco de neve pra ficar se achando Deus pra cobrar entendeu por dinheiro de fã eu já falei o White já falou e é uma coisa que todo mundo tem que saber muito bem se você apoia um criador de conteúdo na internet você tem que dar dinheiro pra ele porque você quer porque você meu cara você não é obrigado a nada ninguém tá aqui na Twitch ninguém tá aqui no Youtube ninguém tá aqui em qualquer rede social com um contrato falando ó você é obrigado a me pagar senão eu vou transmitir mais pra você a gente tem o a gente tem o seja membro aqui embaixo cara a gente já pediu pra vocês alguma vez se alguém quiser clicar e ajudar a gente tá liberado é isso mas a gente não vai dizer ó se vocês não derem pra gente aqui o seja membro a gente vai deixar de fazer vídeo hein não existe essa mano você não vai fazer o seu público de refém você que é refém do público põe-se no seu lugar porra mano eu fico eu fico pado olha eu só sei que eu tô puto pra caralho entendeu esse tipo de notícia me revolta eu não quero nem mais falar desse tipo de pessoa porque esse tipo de pessoa é misquinha pra cacete lá e quando eu começar a fazer live eu quero 5 dólares tu me dê 5 dólares tá bom eu vou doar uns 46 milhão inclusive se entrar na minha página da Twitch lá tá escrito cadê os donates de 5 dólares ah meu caralho olha eu só sei que agora que vocês estão cientes dessa notícia absurda inaceitável eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a grandiosa Amanda Cerny o que vocês me dizem dessa milionária que tá aí cobrando doações dos seus seguidores deixa sua opinião nos comentários bora debater sobre esse mega stonks que essa guria tá fazendo beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sino de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu 46 milhões na conta 46 milhões